Parece que a apreciação do projeto de lei de iniciativa popular pode demorar para ser apreciado pelos deputados. Isso porque os parlamentares decidiram realizar audiências públicas em todos os municípios do estado que possuem unidades de saúde gerenciadas pelas organizações sociais. Entendo o caso. A decisão foi tomada em reunião realizada entre deputados e membros do Comitê em Defesa da Saúde Pública já na noite desta terça-feira na própria Assembleia Legislativa. Um requerimento do deputado Dilmar Dal Bosco, do Democratas, teria sido aprovado em dezembro do ano passado e prevê antes da apreciação final do projeto de lei de iniciativa popular a realização de audiências públicas nas sete cidades que possuem hospitais regionais gerenciados pelas organizações sociais de saúde. O cronograma, ainda indefinido, deve ser apresentado nos próximos dias pelo parlamentar democrata. Além disso, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa se comprometeu a convocar os representantes das OS e das entidades que defendem o retorno pleno do Sistema Único de Saúde para que os deputados ponderem sobre qual a melhor alternativa para gerenciar o setor. Somente depois dessas medidas é que o dispositivo legal retorna à pauta para apreciação em plenário. Eu espero que agora a Assembleia vai entrar em recesso daqui a pouco, mas que no segundo semestre, no máximo até a metade do segundo semestre, a gente possa estar visitado, ter visitado todos esses hospitais, a comissão, porque a gente tem reunião só uma vez por mês, mas a gente tem que fazer uma rotina maior para poder atender esse pleito antes do final do ano, para a gente oferecer para o governo e também para a Assembleia subsídio para que a gente possa votar a favor ou contra, mas quem for votar, vote consciente de se tem realmente resultado ou se não tem. O projeto de lei de iniciativa popular foi protocolado na Assembleia em outubro do ano passado com 28 mil assinaturas, solicitando a revogação de duas leis complementares que permitem o gerenciamento das unidades de saúde no Estado por meio das organizações sociais. Em maio deste ano, outras 9 mil assinaturas foram adicionadas ao projeto inicial, no intuito de dar mais força ao movimento. Na semana passada, foi ventilado que os deputados apreciariam o dispositivo legal, mas não aconteceu sob a alegação da necessidade da criação de uma comissão especial para análise do projeto. Na oportunidade, ficou acertado que criada essa comissão, no prazo de três dias, o projeto de lei seria analisado, o que também não ocorreu. Legalmente, nós temos a quantidade de assinaturas suficientes que foram entregues, precisava de 22 mil, nós entregamos 36 mil. Precisava de, no mínimo, cinco municípios, com 0,3% de eleitores votantes, nós entregamos 66 municípios. Então, do total de municípios, 140 municípios. Então, a gente quer saber isso dos deputados. O que é que está faltando, senhores parlamentares, de não colocar essa lei em votação e aprovar a lei de iniciativa popular, que é um desejo da população matogrossense. Por ano, o comitê contabilizou que o Estado pagou às OES cerca de 227 milhões de reais. O movimento defende o retorno do Sistema Único de Saúde como modelo de gestão no Estado, mesmo diante das deficiências apresentadas pelo serviço 100% público. A respeito do SUS, nós tivemos problemas também, mas não tão quanto nós temos com as organizações sociais. Porque, quando a gente tem o SUS, a gente tem o SUS com dinheiro nosso, aplicado nosso, e, no caso das organizações sociais, nós estamos tirando o dinheiro da população, pagando para administrar um bem que é nosso. Já o vice-presidente da Comissão de Saúde na Assembleia pondera sobre as possíveis distorções nas atribuições das OESs. Você tem que fazer uma análise, você está falando de uma OES que toca uma unidade de farmácia, e é diferente de algo que toca um hospital, por exemplo. Quando, por exemplo, eu votei a criação da lei das OESs aqui na casa, eu fui muito claro em dizer que a experiência que tive no Estado de São Paulo, quando era médico, é que deu resultado às OESs que tocavam hospitais, e não deu resultado às OESs que tocavam farmácia, SAMU, banco de sangue. Então, existem formas de atuação diferentes entre uma administração hospitalar e uma administração de uma farmácia. É muito diferente. Para que você saiba, a comissão especial criada para tratar sobre esse projeto de lei de iniciativa popular é presidida pela deputada Tete Bezerra, do PMDB, mesmo partido do governador Silval Barbosa. E tem o deputado Walter Rabelo, do PSD, como relator.